O problema é bom, viu? Logo assistir Coloquei lá também de outro, da OECL Falei que é isso, é ali mesmo Puxa um lado aí e vem apertando A gente tá apertando Aperta onde tá o... Ele tá correndo? Tô aqui, ele vai ficar livre Apertou aqui, beleza Até 2030 Vira 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 Vai rapaz, a homenagem ao Seno OPE Não faço isso, eu faço melhor Bandeira 24 por 37 Feriado aqui em São Paulo Barrica de 14 metros Quiati Soltaram painel os asses esses dias E agora Uma barrica Tinha uma barrica que eu vi rapaz Foi a barrica de 40, da Infinita hein Baluna Parou de ver, mano Foi do Pelé Estagiário, hein? Estagiário, hein? Estagiário 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 Festi-lhe Amigio Uma barrica de 40, da Infinita Não, aqui é ruim pra andar Marricona, show de bola, hein, rapaziada Toda sorte pro pessoal aí A gente foi no painel dos amigos lá da USL Parabéns, USL Parabéns, USL Parabéns Balãozão em pé, rapaziada, vocês pegam a forma aí Bonito, hein, mano Vamos, engate do balão Pelé Em homenagem aí pro Pelé e Senna Show de bola, rapaziada Balão de jacos pegando a forma Mais um balão dos amigos aí Muito bonito, hein, mano? Olha aí 20 de novo 20 de novo Filma lá dentro lá 100% Tem puxou minha farms cê é um azulzão Perfeito A CIDADE NO BRASIL 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 Eu acho que está com fogo na bucha já Eu acho que está com fogo na bucha 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 Que pena em Kiat que pena Tá forte, irmão? Tá forte? Então tchau